Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, a Sra. Ministra, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Oh, Sra. Ministra, antes de mais, uma nota extremamente importante. A aprovação do Prémio de Desempenho e da Majoração Extraordinária que foi conseguida com o apoio, naturalmente, de todos os partidos e por proposta do PSD e que é, de facto, um marco importante. E eu digo-lhe porque é que é um marco, porque é um primeiro passo para ir para lá das palmas. É um primeiro passo para ir para um caminho que é fundamental no reconhecimento do esforço constante e pressão constante que os profissionais de saúde estão sujeitos. E, Sra. Ministra, é um caminho a percorrer. Esse caminho, naturalmente, coloca diversos obstáculos e tem um objetivo comum. Resolver um problema pelo lado da oferta, resolver um problema pelo lado da procura. A pressão é constante e nós sabemos que, de facto, a saúde é uma área onde, quando não há resposta da parte da oferta, a procura mantém-se, o problema de saúde mantém-se. Eu trago-lhe aqui um exemplo que, apesar de ser um exemplo, não deixa de ser extremamente importante pela população a que chega. O Hospital de Setúbal, o Centro Hospitalar de Setúbal. É um centro hospitalar, como se sabe, de extrema importância, porque não só pela população que serve de cerca de 250 mil habitantes, mas também por muitos dos problemas que ajuda a resolver do Hospital Litoral Lentejano, que, por sua vez, tem uma área de emergência de cerca de 100 mil habitantes. E tudo o que falha no Hospital de São Bernardo, no Centro Hospitalar de Setúbal, naturalmente repercute-se nos outros hospitais. E nós já aqui falámos várias vezes do Hospital Gracia da Horta e das várias dificuldades que enfrenta. E, portanto, nós não queremos que, em nenhuma medida, as dificuldades do Hospital de Setúbal, de São Bernardo, se agravem porque eles repercutem-se imediatamente nos estantes. Já lhe falei aqui do serviço da obstetricia, Sra. Ministra, está em vias de extinção. Já lhe falei aqui também do Hospital de São Bernardo e pergunto-lhe sobre o serviço da obstetricia e sobre também a ampliação que foi anunciada para o Hospital de São Bernardo, que é fundamental para que os outros serviços, que para além das dificuldades dos recursos humanos têm, possam também ter condições físicas de trabalho que neste momento não existem. E, por isso, é verdade que temos a Covid-19, que é uma doença terrível, mas também temos todos os outros problemas para tratar. A pressão que existe é aquela que temos de resolver. Vou já terminar, Sr. Presidente. E o que lhe peço é que aqueles sinais que foram dados no passado sejam continuados naquilo que é a aposição do Hospital e também que não deixem que fechem serviços. Muito obrigado.